Oi pessoal! Olá! Hoje eu tô aqui com o doutor Rodrigo Silveira, que é psiquiatra e veio falar um pouquinho pra gente sobre o estresse dos cuidadores das crianças com autismo. A gente fala muito aqui de criança, criança precisa de intervenção, o que você pode fazer pra cuidar dessa criança melhor, pra estimular, pra recuperar atrasos, mas a gente pensou que também é importante falar o quanto os cuidadores, principalmente os pais, ficam mais estressados. Estatísticas de pesquisas mostram que essa população tem mais estresse, mais problemas com depressão, ansiedade, problemas no casamento, do que casais, do que pessoas que têm filhos com desenvolvimento típico ou com outros transtornos do desenvolvimento. Acontece mesmo essa questão de um estresse grave, importante em pais de crianças com autismo? Sim, seja pelo fato dos gastos financeiros, seja pelo fato das dificuldades do dia a dia, pelas longas horas de investimento em tratamento, é muito comum com que os pais se sintam desgastados, física e emocionalmente, né? Isso que a gente chama de burnout. Então é muito comum, não só até os pais, os próprios professores, porque a criança, elas nos despertam uma vontade muito grande de cuidar, ela é um serzinho vulnerável, que o bem-estar dela está nas nossas mãos, depende da gente, e isso por si só é um fato que está muito associado com o burnout. O burnout até surgiu justamente em profissionais de saúde, em professores, em pessoas que cuidam de pessoas em um estado de vulnerabilidade. Então é muito comum com que os pais se sintam estressados. E é importante, muito importante, a gente levar isso em consideração, porque a criança, como a gente diz assim, a gente não atende uma criança nunca, a gente atende sempre uma família. Um sistema complexo, né? Exatamente, a gente não atende uma criança só, a gente atende um pai, a mãe, um avô, mesmo a babá, a gente atende todas essas pessoas que estão diretamente vinculadas com a criança no dia a dia. E é muito importante entender o seguinte, que o desenvolvimento da criança, a saúde da criança vai ter muita influência a respeito das pessoas que estão ao redor dela, né? Da ambiência, do estresse que pode estar rolando nos bastidores, digamos assim, do que acontece na vida da criança. É verdade, a gente percebe diferença nos resultados do tratamento de uma criança que tem cuidadores que estão alinhados, equilibrados e presentes até na compreensão do tratamento e na possibilidade de execução melhor dessas técnicas que a gente ensina. A gente percebe melhores resultados em pais que estão mais bem cuidados no sentido emocional. Sim. Se a gente for pensar no simples fato, assim, de uma consulta, se vai um cuidador que está completamente esgotado, cansado, não está dormindo bem, não tem momentos de alegria e felicidade na vida, ele vai para uma consulta, por exemplo, com um terapeuta comportamental e ele não vai conseguir ouvir, não vai conseguir escutar exatamente o que a pessoa está falando. Porque quando a gente está muito estressado, a nossa capacidade de escutar e de prestar atenção no que está ao nosso redor diminui muito. Essa semana nós conversamos com alguns pais lá na nossa clínica e tinham cinco mães que são mães muito queridas e que estavam na sala de espera esperando seus filhos serem atendidos e a nossa sala de espera funciona muito como um ambiente, um lugar para os pais fazerem essa troca e fazerem essa rede de suporte. E elas viram o doutor Rodrigo lá na clínica e falaram para ele Ai, nós estamos precisando de ajuda, estamos todas muito estressadas. E as cinco estavam usando medicação antidepressivo para a ansiedade e para sintomas aí da própria depressão. E isso preocupou muito a gente e nos fez com urgência preparar esse vídeo para falar um pouco do cuidado com cuidadores. Já era uma estratégia que a gente tinha para esse ano, já era uma ideia que nós tínhamos para esse ano, fazer uma série sobre cuidado com vocês, mas esse fato nos chamou muita atenção, né? Sim. É, e é interessante assim, porque as pessoas normalmente veem a figura do psiquiatra e imediatamente lembram de remédio. É. E talvez isso possa acontecer com algumas pessoas, mas ir ao psiquiatra não significa exatamente ter que tomar remédio, né? E até eu levantei daí na sala de espera lá uma pergunta para as mães assim, tá, mas o que vocês estão fazendo além de tomar o remédio para cuidar da saúde de vocês, né? E essa é uma pergunta que a gente, às vezes a gente acha que a única maneira de a gente lidar com as coisas quando a gente está deprimido, num sentido de que a vida perde um pouco o brilho, ou se sentindo muito angustiado, muito ansioso, é tomar remédio. Mas voltando um pouquinho antes, assim, sobre essa questão da importância de a gente cuidar de quem cuida. Estudos em Harvard mostram que se a gente quer apoiar o desenvolvimento infantil, a gente precisa começar apoiando os pais. Sejam de crianças típicas ou atípicas, para a gente ter um desenvolvimento infantil pleno, um florescimento humano na infância, a gente precisa com que as pessoas que estejam ao redor dessa criança estejam bem. Perfeito, e é o que a gente vê na prática também, né? Com certeza. No nosso dia a dia lá na clínica. Muito bom, no próximo vídeo, então, nós vamos falar cinco dicas, cinco questões importantes do que você pode fazer na prática da sua vida para melhorar sintomas, se é que você se identifica com algum deles. E se se identifica, é importante colocar nos comentários, porque nós vamos preparar outros vídeos relacionados a esse assunto. Então, conta para a gente se você se identificou com isso, o que você sente, se você tem sintomas parecidos, porque nós vamos fazer vídeos especialmente aí para o que vocês precisam, certo? É, se você relatar como é que é para você, se você se sente esgotado e o que você está fazendo para conseguir lidar com isso. Então, escreve aqui no YouTube, também pode escrever no meu Instagram lá, drrodrigossilveira. Ou lá no nosso, Maíra Gaiato, que nós dois vemos ambos os Instagrams, tá bom? Então, um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Não esquece de dar o like, de compartilhar para que outras pessoas sejam beneficiadas com essas informações. E se inscrever também, né? Que tem muitas pessoas que assistem o canal e acabam não se inscrevendo. É verdade, é verdade. Beijos!